Fala pessoal, turma de TI na área trazendo pra vocês mais um vídeo e para quem esperou até o final de 2022 e início de 2023 e passou pelos nebulosos anos de 2021 e 2020 com este microfone aqui, quadcast da HyperX sendo vendido a mil reais, pode hoje desfrutar do produto a 699, isso no Kaboom, na Pichal também mais ou menos o mesmo preço e na Terabyte Shop esgotou, mas estava um pouco mais barato, chegou até a promoção de 659. E 789 na Terabyte Shop em 12 de 77,44 o RGB, caras, antigamente o só vermelho estava mil reais, agora o RGB está 799, então valeu muito a pena esperar, esse vídeo está sendo gravado em fevereiro de 2023, pode ser que quando você estiver vendo esse vídeo os preços mudem, mas tudo indica que não, que isso se mantenha, tá? Se inscreva no canal para mais novidades e até a próxima!